Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou hoje que o município de Humaitá, no interior do Amazonas, já tem um novo bispo, o padre Antônio Fontenelle Melo, que passa a ser o responsável pela diocese de Humaitá, município que fica a 591 km em linha reta de Manaus. O antigo bispo humaitaense, Dom Francisco Merkel, foi aposentado pelo Papa Francisco por causa da alta idade. O padre Antônio Fontenelle Melo nasceu em 9 de maio de 1968, em Camusim, no Ceará, e atuava desde 2011 na Catedral de Porto Velho, capital de Rondônia. Ele é o quarto bispo da diocese humaitaense. Leia informações detalhadas sobre o novo bispo de Humaitá clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.